Música 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 Boa beleza morcegos, morcegos da nossa League of Shadows, sejam bem vistas ao nosso Pokémon SoulCyver episódio 23 Ó galera, episódio anterior, o que nós fizemos? Nós fomos lá na Safari Zone, capturamos, fizemos a primeira missão do Vain, né, do Baoba Capturamos o Geodult como ele queria e tá massa Agora a gente tem que continuar a nossa jornada, né meu irmão? Então vamos usar o nosso pichilinho, a pichilinho, já vamos voar E provavelmente galera, ó, de todas as áreas que nós já fomos, nós só não fomos pra essas áreas aqui Então, provavelmente é pra cá que a gente deve ir E se não me engano, essa cidade aqui, ó, Blackthorn É a cidade onde tem um ginásio Essa que não tem ginásio, essa tem ginásio, entendeu? Então já vamos voar pra cá As torreozinhas, né, onde era a torre do Ho-Ho e do Lugia A torre queimada E vamos lá E se você for novo no canal, cara Se você tá gostando do seu Silver Não assistiu os primeiros episódios Na descrição tem a playlist aí com todos os episódios, tá bom? Desde o início, então assiste lá Começa, pega tudo certinho que é super da hora, ok? E também Se você tá assistindo e tudo mais Enquanto você espera o novo episódio do seu Silver Cara, tem séries completas de Pokémon na descrição Então, só vai lá e assista, maluco Vamos lá Rota 42 Já tem um item da hora aqui Shadow Claw Que massa Eu quero um Dragon Claw, pode? Eu queria É isso aí, galera Eita, o que foi? O que é isso? Hã? Caramba, que desastre Eu acabei levando alguém pela frente Por ir distraído Você tem algum dano Vou te dar isso como mostra de desculpa Não chore Vem um HM? Legal Ah, legal, legal Então é um HM que quebra as pedras, né? Então a gente vai precisar disso agora, mano Tá, deixa eu só ver se algum Pokémon Provavelmente O Rolabosta, né? Vai poder usar Deixa eu ver HM, mano Aqui, ó É isso mesmo Deixa eu ver Quem vai poder quebrar essas delícias, ó É, o Rolabal Chipa, rapaz Olha essa Chipa, maluco Esse ataque é o que, velho? Ele é lutador? Se for lutador, acho que eu vou colocar na Chipa Pra ela ter mais um movimento lutador aí Não, é normal Adversário atingido com um soco Força baia É normal Pô, mas a Chipa A parada dela é ser elétrico, né, velho? Então eu vou colocar no lugar da Tipo Do Investido aqui Não dá nada, não Ok Show de bola Isso aí Eu acho que a gente não vai precisar usar o Rock Smash agora, não Se for, a gente coloca o Rolabosta Vamos ver Monte Monteiro Tem o Meryl do Satanás ali Na moral Vamos ver quais são os Pokémons aqui na Pokédex que tem aqui, galera Peraí Parece que não tem Pokémons aqui não, velho Tem Tem Pokémons sim Minha Pokédex tá muito, muito distraída, velho Eu vou usar Repelente Não tô a fim de treta, não Vamos lá Eu sei que deve ter alguns treinadores aqui dentro Então os treinadores a gente luta, né Mas os Pokémons pra ficar atrasando a gameplay não rola, não Vamos lá Cadê, cadê? Repelente Não, tá aqui Max Repel? Vamos usar o Super Beleza, vamos lá Aqui não tem nada Só subir Aqui também Ih, rapaz Aqui é grande, mano Meu Deus Vou ficar perdido esse montinho aqui, velho E eu vou explorar ele mais que tudo aqui, mano Vai ser da hora Pokémaníaco Nidoking É Acho que não é bom deixar o Pokémon Estágio 2 contra o Pokémon básico não, né Eu vou trocar ele aqui O Nidoking eu acho que ele pode sofrer um dano por água, né Deixa eu ver O Nidoking ele é normal E Poison, né Ou ele é Ground Poison Agora eu não me recordo Ou nenhum dos dois Legal, legal Massa, ele é Ground, então Se ele sofreu dano aí, deve ser Ground Beleza, Cube Próximo Pokémon Nidoking Vou colocar a Cube de novo Só para ela pegar um XP Vamos lá A Cube Da hora, legal, empolgante E agora a gente Usa de novo aqui O Dentão Se ele for tipo normal também A Nidoking não é Poison não, né Só a Nidoking Ae, a Nidoking mostrando o Rabin Vamos lá Usa um surfei Molhou Deixou ela molhadinha Vai lá Encharcou Boa Show Bom, acabou Acabou, acabou Acabou essa palhaçada aí Obrigado, véio Vamos lá Vamos continuar andando aí Acho que eu vou de bike, né, véio Vai ser mais rápido Não, não quero subir, não Quero espalhar Eu quero explorar tudo aqui primeiro Tá Ah, peraí É isso aqui que a gente consegue? Ah, é isso mesmo Vamos lá, Emferos Bate aí Legal Tá Acabou o efeito Repelente Usa mais aí Deus lhe ficar andando isso aqui Sem ser repelente Ainda mais de bike Ultra Ball Tá, vamos ver o que nós temos ali em cima Outro item Max Potion Da hora E Tá, aqui vai ser legal Que a gente vai ter Que vai poder lutar Contra um carinha Eu acho Exatamente Vamos lá Ai, galera Foi mal Ai, água Vamos lá pra porrada Esse aí deve ser um Megamite, né É Robozinho Ela é aquático Então o Kiubi não vai dar certo Não Vamos lançar A Shippa Olha lá A Shippa feroz Curse E maldição Diminui a velocidade Aumenta quase tudo aí Vamos lá Usa um Thundershock mesmo Vamos lá Beleza Valeu Acabou Acabou Isso aí Nossa, se tivesse usado Megamite Eu teria ficado muito feliz Tá, aqui acabou Então Deixa eu descer aqui Não Tem um lugar lá em cima ainda Não 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 cabem esses efeitos Não, velho Ainda bem que eu tenho 5, Max Temzinho Corda de fuga Massa Subir Não consigo descer, né O meu Pokémon não tem ainda Eu não sei qual é a habilidade que faz descer Bom Eu acho que agora acabou Pepita Tô rico de novo Mais 5 mil Aqui eu não passo Então, ok Tá É isso aí, galera Agora a gente vai pra aquela outra portinha lá embaixo Vambora Ô, miserável Para de acabar Cadê? Onde fica esse negócio? Aqui Beleza Vamos lá Tá, eu acho que essa portinha aqui rola Eita Sai do outro lado Será que já acabou? Que legal Acabou Que massa Não, faz o seguinte Eu vou batalhar Eu vou lá pra cidade Mas eu vou voltar nesse mesmo vídeo Só pra eu poder usar fly lá Entendeu? E quando eu usar corda de fuga Eu já vou pra lá Entendeu? Vambora Nidorina Deixa eu ver se a Cube consegue dar um jeitinho nela Vamos ver Usa um torrador aí Legal Ainda deixou burn Gostei Ah, vai falecer com burn Da hora Vamos lá Foi queimada Queimou Já era Legal, hein Cube Tô gostando de você, véi Nidorino Só vamos Vai, mais uma vez Cube Flame Tower Vamos lá Torra ele de novo Torra, 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 torra Não torrou Eu não vou usar quick attack nele Porque senão eu posso ficar envenenado Então Eu prefiro usar flame de novo Isso aí, garoto Aí, filho Agora foi crítico, né? Quando eu não precisava Show Tô muito orgulhoso de você, Cube Tá, e agora Vamos descer aqui Vamos botar contra esse cara Vai, véi Vamos, vamos Eu tô muito curioso Pra saber quais são os pokémon Qual a habilidade que a gente usa Pra fazer aquelas escaladas Tá ligado? Serião Bom, a Cube tem uma fraqueza Contra isso aí, né? Contra a ground Mas vamos ver Level 15 Tá mais de 10 De level de diferença Pode ser que queima bem Aí, boa Valeu, Diglett Bilador Qual é o próximo? Geodult Vamos lá Eu acho que Geodult Acho que ele tem resistência Não tem? Vamos ver Também é básico Pokémon básico Se fosse um Graveler Seria mais difícil Yes É Realmente ele tem resistência Vamos lá E o último é o Digit Phil Tá bom É, Digit Phil vai ser mais difícil, hein? Mas eu conto com você, Cube Flame Oh, miserável Só por causa disso, Cube Deixa ele queimado Vai Deixa ele queimadão Queimado, queimado, queimado Ip Já Elvis Ebiladores Triubiladores Pronto Level 27 Gostei Safeguard Não, Safeguard eu não quero Obrigado Valeu Ganhamos do andarilho Vamos continuar nossa jornada Por aqui Então deixa eu ver A rota Da cidade de íris Aqui prova É, exatamente Olha o ginazeiro aqui, ó Da hora Deixa eu me curar aqui E agora a gente volta lá Então agora eu posso usar Fly aqui, né? Uma vez que eu cheguei na cidade E aí quando eu usar A corda de fuga Eu venho pra cá E não pra outra cidade Aí isso me deixa mais seguro, né? De andar por lá Ok Apesar que eu acho que Eu não tenho muito o que fazer não, né, velho? Eu acho que eu vi uma porta Não, tem escada É verdade Tem uma escada Tem uma escada Que a gente deve explorar lá Vamos lá Vamos entrar aí Olha o Mario do Satanás ali Mario do Satanás Vamos lá Vamos usar o repelente Tá fazendo efeito ainda Ah, agora acabou Meio que eu tava achando estranho Vamos lá Beleza Ok, vamos Entrar nessa portinha Eu acho que tem outra porta aqui Não tem? Isso Ah, não Foi aqui que eu Pô, sua marmota Foi por cá que eu vim Cadê a escada, velho? Eu vi uma escada Tá aqui Subiu Será que eu vou encontrar um Silkyune aqui? Ah, é pra isso, velho Pô Pô, me broxou, mano Broxei total Eu não consigo nadar, não? Não, não consigo É, então, galera Pra continuar aqui Ou pegar as outras coisas A gente precisa De algum item, né De algum ataque Sei lá A habilidadezinha aqui, ó Tá vendo a setinha bem ali em cima Esse aqui, ó A gente precisa Usar isso aqui, velho Tá, o repelente acabou de fazer efeito Não me ataquem pokémons Não me ataquem Não me ataquem Não me atacaram Legal Não me ataquem 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 Eu falei pra não me atacar Vai Vou fugir Vai Eu não vou fazer mal aos morcegos Eles são legais Vambora Não, mano Para com isso Para com isso O bate Bora, vamos fugir Ai, essa tosse, velho Que raiva disso Vambora Bom, vamos pegar pra esquerda Então aqui, velho O que nós temos aqui? Nós temos você Já vi um pokéloft ali, velho Vambora Killfish Killfish Cara Só queima Só deixa ele queimado Vai Usa seu amatarazo aí Beleza Ih, rapaz Eu não imaginava que ele poderia ter um altergang já, não Mas tudo bem Vamos lá Eu vou vencer Ai, eu posso ficar poison Ele envenena Quer ver? Ih, rapaz Será que o fogo vai queimar mais? Vamos ver Só fazer um teste Por causa do level Isso aqui é É uma experiência pokémon que eu estou fazendo agora Queimou bastante Legal, gostei Ai ele vai falecer com o Burn Eu espero Vamos ver Não, não foi Vou usar um Flame de novo Porque se eu usar um Kick Attack eu posso ficar envenenado Eu não quero Ok Show Beleza Faleceu Pegamos XP Da hora E eu quero ver o que nós temos aqui Não, não quero seu telefone Para de me encher Ok Agora Sabe uma pessoa que faz tempo que eu não vejo? Aquela menininha, né? Nossa amiga Nossa vizinha lá, velho Ela sumiu, velho Seu Kune de novo Oh my god Seu Kunezão Caraca Seu Kune O que você está aprontando aí, fiote? Vamos usar um Cut Seu Kune, por favor Eu não estou pronto para a batalha agora, tá ok? Ai meu God Um Dois Me empurrou Fugiu, fugiu, fugiu Ah, de novo aquele cara Agora eu não lembrei Oh meu Deus Você é fanboy, velho Que beleza Que atenção Que lindo Que nude Cara Ele vai batalhar comigo de novo, né? Deventou de vez a criança Ok Se Kune, para onde você foi? Tipo, você queria até investigar Ah, que bom Não vai batalhar Até porque da última vez ele tomou, né? Ah, que maravilha Não precisa Tá, então vamos lá Galera Cara, toda hora o Facebook Fica mandando notificação aqui Sendo que o meu Facebook Está fechado Vamos lá A Pricorne é a amarela A verde e a rosa Por falar nisso Eu preciso voltar na cidade lá e E passar umas A Pricorne para o veinho, né, velho? Para ele ficar me ajudando Porque ficar comprando Eu acho que Qual que é a A Pricorne que ele vai fazer? A Fastball Eu quero a Fastball, velho Ela é muito cara Apesar que a Ultraball Eu acho que é mais cara, né? 1200, eu acho Tá Vamos ver aonde isso aqui vai me levar Partiu o Peraligator Vamos subir Olha lá O que é que tem aqui, velho? Goldin, Goldin Da hora Valeu, Goldin Até a próxima Não vai ter treta hoje, não Larga a mão Ok Vamos lá Ué? Ih, rapaz Podia ter passado por aqui Eu não sabia Deixa eu ver se tem algum lugar aqui embaixo Porque Aquilo lugar ali, galera É o lugar que eu entrei Na caverna Ih, rapaz Acabou É por aqui mesmo Não, da hora Eu entrei nessa caverna? Ah, é outro lugar É outro lugar Legal, gostei Vamos lá Ah não, Pixilinga Eu vou começar a torrar o C, mano Você tá chato já Não, mas é a última oportunidade Até porque eu vou usar Vou usar repelente Mas deixa eu entrar aqui primeiro Legal Vamos usar aqui Max repel Vamos ver o que nós temos por aqui Tô muito curioso, velho Tô muito empolgado Vamos lá Ok, um item Um repara tudo Repara tudo é sempre bom É bom demais Ó Ok, vamos lá Feraligator Vamos subir Galera Eu sabia que eu sou meio contra Essa parada de ficar mudando música Quando você põe Você usa o surf A música muda Você usa a bike A música muda Eu só não gosto disso não, cara Eu queria que, tipo A música sempre mantesse A música do cenário, né Eu acho que ia ser muito mais da hora Vamos lá Passa por aqui Outro item Um hiper potion Legal Bom, aqui vai ter só item mesmo, né Vamos lá Ok Ó, eu posso passar por ali em cima, hein Legal Mais pps E eu acho que aqui embaixo Não tem mais nada, hein Acho que é bom subir Mas eu vou dar uma descida Só pra confirmar mesmo Vamos ver Uai Ah, tá certo Ali eu volto Então Surf Vamos passar pra esquerda Deve ter algum item aqui Não, pior que não Tá, vamos subir então Vamos ver o que que tem nos ali Reperente Ah Nossa, fio Pokémon do Soul Silver Eles são muito nervosos, velho Vamos lá Vamos usar referente de novo aqui Excelente Go, go Vamos lá E carburante O que que é carburante, velho O que que é carburante Fiquei com dúvida agora Quero ver Vamos ver aqui Carburante, carburante É o É o de cura, né Não, aqui Carburante É uma bebida nutritiva Para o Pokémon Ele aumenta a base De velocidade de um Pokémon Legal Não demorou Isso aqui Isso é bom pra vender, velho É caro pra caramba Vamos lá Agora lá em cima Tem um pedregulho Que a gente pode empurrar Com a nossa chipa E é pra lá que a gente vai Vamos lá Ih, rapaz Se eu empurrar isso aqui Eu não passo não, velho Ixi Olha lá Não passo Se a pedra estava lá embaixo Também Ela Ela não passa, velho Porque se eu estivesse lá por cima Eu ia bater lá embaixo E ela ia ficar presa Nessa rocha E essa rocha Não tem como Interagir com ela Não tem como quebrar Então provavelmente A gente vai precisar Daquela habilidade Que eu estava falando Para vocês De escalar E que provavelmente A gente vai passar Lá por cima Vamos cair ali Entendeu? Alguma coisa do tipo Deixa eu só dar mais Uma olhadinha em volta Aqui, galera Ó, a gente pegou Bastante item da hora, né? É, mano Acho que aqui já acabou Não tem mais nada Para fazer, não Exploramos bem Isso aqui Muito bem Tá, então Vamos fazer o seguinte Vamos vazar daqui Eu sei que tem uma córrega de fuga Em algum lugar Não, não tem Tem Tem, tem três Inclusive Beleza Vamos usar Vou vazar daqui Girei Fiquei tonto, mano Boa Tá Eu acho que eu não preciso Vou usar Vou usar Fly Que vai ser mais rápido Vai lá Puxilinga Fly E aqui Cara, agora que eu cheguei Nessa vila, na verdade Eu tenho que chegar Na outra cidade, cara Aqui não tem ginásio, não Eita Ou tem Isso aqui é um ginásio É um ginásio, cara Você viu os homens de negro Dizem que há Umas ondas nocivas Por este lugar E eles fazem Deslocados entre Vila e tal E a Lago de Fúria Que desastre Pretender com isso Ok Ah, não É sim Price Será que esse aqui É o próximo ginásio? Agora eu tô em dúvida Vai ao lago Para ver os violentos Gairados Não Essa casa é de quem? Loja de lembrancinhas Vamos ver Comprar alguma coisa Para a mamãe Que disse Que houve Só para do bem Da água Parte Fio, fio Meu Deus O que você tem Para vender aí, véi Pokébola Poção Cogumelo Cogumelo pequeno E raro É bastante popular Entre determinados grupos De gourmets Fio, vou comprar um Um Só um Compra Aí Beleza Só para eu ver de qual que é Só uma hora A gente precisar Tá aí já Replante acabou Estratégia de agrandismo Mascarpa Não se vendem mais os gairos Nem se compra Esses caras Esses caras Esses povos Tá tudo doido Fala nada Com nada Antes de passar Deixa eu subir aqui Dizem que é Aparecido com um guard Vermelho no lago Que ra... Pode ter um guard Do shine aí, véi Ou um zombie, né Legal Acho que provavelmente Ele deve estar para cima Porque aqui é a cidade Então vamos subir Será que é, véi? Eu vim dizer que encontraram Esquema vermelho No lago da fúria Exatamente Lago fúria aqui em cima Vamos ver Será que tem equipe rocket aqui? Eu curei meus pokémons? Ah, não curei a cube Que meleca Tá Se eu... Dicas dos treinadores Não precisa Tá, vamos lutar com essa mina aqui E vou um vídeo Qual que é Centuree Vai, cube Cube, torra esse centuree aí Eu sei que você consegue Vamos lá Torrou, torrou, torrou Nice Legal Pegando XP Próximo é o sand slash Melhor ainda para pegar o XP Mais uma vez Flame Cara, eu estou aqui pensando Se a gente for para cima Eu estou certo em dúvida Aqui agora Não vou usar o kick attack não Porque eu já sofri muito Usando o kick attack Naquela hora Ok Valeu, cubezinha Legal Zubat Tadinho, Zubat Eu não quero Eu não quero tu zoar, Zubat Mas não tem escolha, né Fazer o que? Tá, eu acho que eu vou Eu vou subir, galera Eu vou ver de qual que é Lá em cima mesmo Ok Só vamos Beleza, vencemos Campista Eu vou entrar naquela Naquele túnel ali E ver de qual que é Correu Foge daqui, mano Eita Meu Deus do céu Precisa de equipe rocket, véi É muito zoado Max Aether Galera, deixa eu ver Quais são os pokémons Que tem nessas graminhas aqui Pera aí Tá, o único pokémon Até interessante assim Que eu não tenho E tá aqui É o Girafarig Mano, tem muitos Treinadores aqui, véi Vira, vira, vira Vira o olhinho Isso Deixa eu ver Exatamente Lago Fúria Deixa eu ver de qual que é Dessa casinha Casa do guru pescador Cara, você podia curar meus pokémons Entendi Galera, vamos fazer o seguinte Isso aqui já parece Envolvendo uma outra história Então no próximo episódio A gente continua exatamente daqui E a gente vê de qual que é Tá combinado? Beleza, galera Então nesse episódio A gente explorou bastante O monte, né Lá e pá A gente precisa da habilidadezinha Pra fazer Pra escalar Não sei qual que é Qual que seria Coloca no comentário Se você já sabe Isso vai ajudar muito Tá bom? E se você não deixar seu like Deixa aí, cara Isso ajuda também demais Na divulgação e na avaliação Se você for novo no canal Passa a assistir as outras séries De pokémon complexas Que a gente tem Tá na descrição Beleza? Obrigado de verdade pelo seu apoio Me siga nas redes sociais Pra ficar por dentro Tudo no canal Novidades, vídeos novos Twitter, Facebook, Instagram Tá tudo na descrição Tá bom? Vou nessa Um grande abraço Até daqui a pouco Mais vídeos no canal É nóis Fui! Valeu!